E aí, fala aí galerinha, beleza? Quem fala é o seu Alunplayer, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Minecraft Hardcore 365 dias E, bom, bora ajudar eu a chegar a 100k, se inscreve no canal galera, que isso vai ajudar eu demais E deixa o like aí também, pra quem não viu o último episódio, eu perguntei né, quantos andares vocês acham que tem aqui né Que vai dar, quantas plataformas de cana de açúcar, bom, o negócio vai até lá em baixão galera É fundo, e pra quem vê lá do fundo, é muito alto, é enorme Bom, é que tipo assim, eu tô pensando aqui né, eu preciso acabar ainda hoje Eu vou jogar bastante hoje, e me ajuda aí galera Mano, o negócio tá louco, porque eu tô querendo fazer umas construção aqui E pra quem não viu também, nossa, faltou um pouquinho de comida, eu fui lá farmar comida É, procurei um monte de vaca, mó da hora As duzentas e poucas vacas deu lá mano, o PC tava quase explodindo Tem uns vídeos aí no canal galera, nos shorts E acompanha aí Eu tô querendo acabar essa farm aqui, pelo simples fato galera Que tipo aqui, no meu mapa, eu só tenho umas construções grandes Mas não tenho muitas construções tipo, casa Saca? Tinha uma vila que eu achei ali no deserto Eu pretendo até voltar lá pra mostrar pra vocês Tem uma mega mob trap que eu criei lá também Que mano, nossa, o negócio dá item galera, top de verdade Gigante Eu vou mostrar pra vocês, logo logo Mas deixa muito like aí Eu quero fazer um celeiro, um estábulo, um armazém Umas casas, uma vila aqui Tudo perto aqui da nossa farm de cana Que bom, aqui a gente vai fazer só nessa fileira aí de cana Na próxima ali que eu vou colocar outro buraco Quero fazer de abóbora, na frente Depois né, outra colunona Melancia E o negócio vai ser muito louco galera Quer dizer, eu vou ativar as três de uma vez Vai chover item aqui Vai ser muito bacana Nossa, vai ser demais Bom, eu quero... Porque meu, isso aqui vai explodir meu PC Gigante galera, gigante Essas farm Ainda mais mexendo com redstone Essas coisas O negócio vai ser insano Conto com a ajuda de vocês Pra gente tá crescendo esse canal de novo aqui Faz um bom tempo que eu tenho esse canal aqui Que eu tô no Youtube E bora nessa galera Tudo aí Deixa o like Comenta galera Pra você estar aparecendo nos shorts Fechou? Nossa galera O negócio é insano esse projeto É bem da hora Igual a mega farm de melancia que eu tenho ali Gigante Sempre faltam alguns itens Mas a gente tem de tudo aqui E também tem um Uma mega farm de cenoura ali Grandona Logo menos eu vou trocar ela Vou recolher aquelas cenouras ali E vou plantar trigo galera Aí o negócio vai ser da hora Vou fazer um vídeo só mostrando ela Primeiro recolhendo as cenouras ali Galera, eu vou ficando por aqui Mas continue com o vídeo aí Fechou? Que esse projeto é insano E bom Eu vou trabalhar aqui em silêncio E espero que vocês gostem do vídeo Fechou galera? Vamos junto Valeu E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto